Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais um vídeo de atualização do nosso Yuzu Mobile. Vamos testar alguns jogos aqui, dessa vez preparei alguns joguinhos bem legais para você. Vamos fazer um copilado aqui de jogos, pode ser que algum não funcione, tá? A galera pede para mim e às vezes eu não trago no vídeo e a galera fica repetindo traz para mim o jogo tal, o jogo tal. Eu não trago, galera, porque não funciona, mas resolvi trazer mesmo aqueles que não funcionam para mostrar para vocês como é que está o desempenho. Se vocês sabem como funciona, comenta aí embaixo que a gente pode trazer em outro vídeo mostrando como é que funciona, tá ok? Bom galera, então já capricha nesse like, se inscreva aqui, não foi inscrito, ativa as notificações e participa das lives todo dia a partir das 5h30, 6h a gente começa a nossa live. Vamos começar aqui com esse joguinho magnífico, cara, It's Take Two. Um ótimo jogo para você jogar de dois, tá? E esse jogo aqui, galera, se ele não iniciar, você tem que limpar os dados dele, tá? Senão ele não inicia. Vamos ver se ele vai funcionar aqui pelo menos a primeira parte. Vamos ver como é que ele está. E aí você limpando os dados, o joguinho inicia, tá galera? Como vocês podem ver, vou mostrar para vocês até onde que ele funciona. Uma pena, né, que é um super game, ainda mais para você jogar de dois, tá? Ótimo jogo, se eu não me engano ele ganhou algum prêmio, se não foi o melhor jogo do ano, ele estava lá participando entre eles. Então ele vai aqui dar uma travadinha e para aqui na tela de load, tá galera? Ele não sai, pelo menos foi os testes que eu fiz. E aí a tela volta para essa tela normal, tá ok? Vamos testar aqui o nosso próximo jogo, que é o FC24. Ele também trava, galera, como vocês vêm, ele entra ali, tá? E ele volta para essa tela. Eu já testei aqui ele com qualquer tipo de drive, mesmo no drive padrão, ou na revisão 17, 16, enfim. Qualquer um, fiz todos os testes aqui, eu não consegui fazer ele rodar, não sei se tem um fix ou alguma coisa para poder fazer esse cara aqui funcionar. Então, FC24 não inicia e o It's Take 2, ele inicia para na tela de load, tá ok? Agora estamos aqui com o nosso F5, Lara F5 Pro. Vamos jogar aqui o Bright Infinite Memory, tá galera? Vamos testar esse jogo aqui. Ele é o Bright Memory Infinite Gold Edition, a versão Gold. Vamos ver como é que ele está funcionando aqui no nosso F5. Vamos ver como é que está o nosso 7 Plus Gen 2, esse incrível megaprocessador. Vamos dar um power aqui, carregando, ele está em português, tá? Vamos esperar ele iniciar. Nesse último drive, nessa última atualização, galera, ele começou a funcionar, tá? Ele defende, né? Qual que é a tira mesmo? Ué, não é o Zé? Ah, está certo, cara. Jogar as, tá galera? Jogar as, pena que ele não está a 100%, cara. É, ele. Além mais desse jogo, galera. Comecinho, ele ficou com a tela preta, tá? Depois, na sua última atualização, ele saiu, por isso que eu queria trazer para vocês. Estão jogando a 1x, drive, revisão 17. Nossa, gravata. Ai, filha da mama. Vai, cara. Passa. Passa. Bom que ele mira e já vai aonde é na direção, né? Isso aqui, jogando a 2x, deve ser massa, hein, galera? Muito maneiro. Onde será que eu tenho que ir, hein? Acho que eu tenho que explodir aqui, não é? Deixa eu ver. Acho que é aqui, né? Super game, recomendo demais. Tem que estar jogável, tá, galera? Deus caramba. Ah, eles estão aqui. Olha só aqui. Nossa, tem um cara pertinho de mim aqui, cara. Vai, mata. Boa. Próximo jogo, Devil May Cry 2. Sei que esse jogo tem para o Playstation 2, mas está aqui também para a gente jogar. Vamos jogar com a Lúcia, vamos ver se ela inicia nossa gameplay. Ótimo jogo também que eu recomendo, produzido pela Capcom. Com certeza você já conhece game no Playstation 2. Iniciando nossa gameplay, olha só. Que bacana, hein, galera? Devil May Cry 2. Jogaço. Quem nunca jogou, faça uma gameplay, testa aí no seu celular. Pegando nossos Red Orbs. E está rodando muito bem, né? 60 quadros por segundo. Não sei por que que eu estou controlando ali. Essa porta não abre, cara. Por que que eu estou insistindo, galera? Continua nossa... Nossa volta pelo cenário. Muito bem, mais um Red Orb. Mais um ali em cima. O joguinho não é tão pesado, né? Então vocês podem ver que ele... Funciona liso, né? Deixa eu subir ali para ver. Será que eu não consigo subir ali? Olha aí. Eu tenho mania de ficar apertando aqui o... Um pouquinho agora com o nosso Dante. Dá para jogar com os dois personagens aqui, né? Que é uma das novidades que a gente tem agora. O Dante e a nossa querida guerreira. Muito massa. Obrigado a todos que conseguem me seguir, tá, galera? Todos os vídeos e atualizações aqui do Yuzu. Sei que tem gente que espera para as atualizações. Fico muito feliz em ver que vocês estão me seguindo aqui com esses vídeos, tá ok? Próximo game da série Trine, né? Trine, Trine 2. Infelizmente o quinto não iniciou, tá? Eu não trouxe ele aqui em um vídeo, mas ele não iniciou. Já esse aqui, né? Já é um joguinho mais antiguinho. Muito bom, por sinal. A gente já consegue fazer uma gameplay legalzinha dele. Bem legal, vamos ver como é que está a parte gráfica. Olha só a renderização, tem que estar legal, hein? Espera o nosso mago aqui acordar. Opa. Vamos ver. O joguinho é muito bonito, galera. Então aqui está ensinando. Joguinho aqui é bom jogar... Dá para jogar de dois, se eu não me engano, né? Outros jogadores podem entrar, basta o controle mais. Só apertar o mais no controle que você entra, então, para jogar de dois, né? No caso, não sei se o Yuzu já liberou o segundo player. Aí o segundo player ajuda demais, cara. Porque, está vendo? Você tem que passar de parte... E aí um ajuda o outro. Esse jogo aqui é de quebra-cabeça, está vendo? Posso controlar, olha. Olha que legal, ele pega, olha. Legal demais, né? Muito bom. Recomendo também esse jogo, Trine, tá, galera? E para finalizar aqui nossa gameplay, Zumbi Warming 4 Dead War. Jogaço também incrível. Vamos ver se ele vai iniciar para a gente. Pelo menos a parte aqui está iniciando, né? Skill Camera, Motion Blur. Pode trocar. Acho que não tem muito segredo, né? Vamos iniciar, X. Campanha. Mil jogos. Médio. Vamos tudo direto, só para a gente ver como é que está. Opa, o jogo iniciou, hein, galera? Muito bom. Muito bom essa gameplay, porque a gente pode testar valendo ao certo o que vai acontecer, né? Então a gente consegue ao certo ver o que está acontecendo aqui no nosso jogo. Opa, tem zumbi aqui já, cara. Deixa eu chegar um pouquinho para trás. Os caras, olha. Dá lata, hein? Deixa eu chegar sem munição. Por isso que eu queria matar dois, não só. Opa. Os caras me viram, hein? Os caras me viram. Até deu um grito aqui, galera. O cachorro até gritou aqui agora. Me assustou, comenta aí. Está rodando muito bem, né? Perto dos 30 quadros, que é o jogo pad. Então está bom. É isso aí. Bom, pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Então espero que vocês tenham gostado da gameplay. Tamo junto. Um abraço. Viga com Deus. E valeu.